Doce Mel, Doce Mel, despertando essa paixão, você tem um brilho no olhar. Doce Mel, Leonardo. Essas e outras canções foram gravadas no álbum 2013, Vivo Apaixonado, lançado pela Universal Music. Junto com essas canções, as outras canções, Choro, Balada Louca, Eu Vivo Apaixonado, Um Amor Sem Igual, Eu Vou Pro Boteco, Aquela Velha Canção, Cheguei Atrasado, Coração Se Ajoelha, Amor de Colchão, Madrugada Triste, Pra Começo de Conversa, Brindando a Sorte, Ainda Sou Mesmo, Jeitinho Brasileiro, e a canção, gravada pela banda Calypso, do compositor Edu Lupa, Doce Mel. Vivo Apaixonado, álbum lançado pela Universal Music, que teve destaque também para a canção Madrugada Triste, canção de Rio Negro Solimões, composta por Toninho Mesquita, Doce Mel, Eu Vou Pro Boteco, entre outras.